Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser mais um mystery vlog, porque eu já voltei para a faculdade, já tenho coisa para resumir, tenho coisa para revisar, então eu queria muito gravar isso para vocês. Mystery vlog eu acho que é o tipo de vídeo preferido de vocês e também é o meu, então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e me acompanhar lá no Instagram, que eu sempre mostro tudo em tempo real, quando eu vou para a faculdade, minhas aulas presenciais, consigo dar mais detalhes da minha rotina também. É um suco, também umas coisinhas para limpar a mesa, que eu estava fazendo outras coisas que a mesa está meio sujinha, bagunçada. Vou dar uma organizada só para começar. Bom, a primeira semana da faculdade foi mais umas palestras, esse tipo de coisa, e aí agora eu tenho o meu primeiro conteúdo, e no dia eu estava meio cheia de coisa na cabeça, e eu fiz umas anotações, mas enfim, agora eu vou organizar tudo isso aqui, tenho algumas definições, alguns conceitos para eu anotar, enfim. Alguns dos meus professores usam o Classroom, não todos, a gente tem um portal para a faculdade, mas alguns usam o Classroom para reunir as turmas, enfim. Eu gosto quando o professor coloca os slides, não são todos que colocam, mas bora lá. No semestre eu vou usar os cadernos da Gravitando, ainda não chegaram, eu pedi o preto. Também lançou a Gravibox, inclusive, se enquanto vocês estiverem vendidos e ainda estiver disponível, corre lá no site para pegar, porque está muito legal. E o tema é o outono, que eu acho incrível, assim, eu gosto muito da cartela de adesivos, enfim. Eu vou pegar o caderno colegial para fazer o meu semestre, acho que vai dar, acho que vai ficar bem ok um caderno desse por semestre, enfim. Só que ainda não chegou, então, por enquanto eu vou usar outro e depois eu passo as coisas para esse, é só colocar lá. O caderno que eu vou usar é esse aqui da Mori, eu achei ele muito bonito, ele é reposicionável, eu venho de presente deles e eu uso, assim, para cursos, anotações pontuais. Então, hoje, como ainda não estou com o caderno que eu vou usar para a faculdade certinho, eu vou fazer a anotação aqui. Como ele é reposicionável, depois eu tiro a folha e coloco no caderno que eu vou usar, que, no caso, é o da Gravitando. Se inscreva no canal. Tchau, tchau 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 Tchau